Seguimos aqui. Tudo bem comigo? Tudo bem, Freixo? Está me ouvindo aí, Marcelo? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Queria começar esse papo aí contigo perguntando sobre a Embratur. Você assumiu a presidência da empresa. Queria que você me fizesse um balanço de como você recebeu o Freixo. Qual era a situação da imagem que se vendia do Brasil no exterior? O que você está ajustando? Como é que está esse processo? Para depois a gente falar um pouquinho de política também. Porque política é sempre bom. Vamos lá, Robay. Obrigado pelo convite. Beijo, Rodrigo. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Acho que a gente tem que fazer de forma mais frequente, mas às vezes a vida é muito dura. E vai, enfim, impondo o calendário que não é necessariamente o que a gente mais gosta de fazer. Mas olha, gente, eu estou com a minha equipe há cinco meses aqui na Embratur. No dia 12 agora a gente fez cinco meses. Quando a gente assumiu a Embratur? A Embratur é uma empresa brasileira de promoção no turismo, promoção da imagem do Brasil, promoção do Brasil no mundo. Então, a Embratur cuida da marca Brasil, da promoção do Brasil, como o Brasil é visto pelo mundo, e do turismo internacional. Muita gente não sabe disso. A Embratur não é um braço operacional, é do ministério. A Embratur, enfim. A Embratur era uma autarquia. E nós tivemos o Flávio Dino, tivemos o Eduardo Sandovich, tivemos o João Dória, como o presidente da Embratur, a Janine, tivemos algumas figuras muito interessantes, algumas mais conhecidas, como o presidente da Embratur, mas enquanto era uma autarquia. Então, estava no orçamento. Em 2019, o Bolsonaro, ele fez uma medida provisória, tirou a Embratur do orçamento público, tirou a Embratur da autarquia, transformou-o em uma empresa de serviço social autônoma, como é, por exemplo, a Apex. Quando eles criaram a Apex, quando a Apex foi criada, o que se fez? Criou a Apex, e a Apex vive de 12% do Sebrae. Então, 12% do valor que era da Sebrae vem para a Apex. E a Apex é financiada por esse valor, e tem um alto orçamento. Quando a Embratur virou uma empresa de serviço social, tinha que ter sido feita a mesma coisa, tinha que ter sido feita a mesma coisa. Tinha que ter dito, olha, não é mais uma autarquia, não tem mais orçamento público, então você tem esta fonte aqui, 5% disso, 5% daquilo ali, o é SESC, o é Senac, o é Sebrae, enfim, e isso não foi feito. Então, a Embratur, ela vira uma empresa de serviço social autônomo, sem uma nova fonte, sem orçamento, portanto. E isso é uma loucura, essa história. Então, você tem uma empresa que tem uma enorme responsabilidade com o turismo, eu acho que a gente tem que falar daqui a pouco sobre o turismo, que é uma coisa que a esquerda nunca entendeu, a direita também não, mas a gente está falando aqui com a esquerda. O turismo nunca foi compreendido na sua dimensão pela esquerda, que esse é um debate que eu tenho me dedicado muito, a conversar com os companheiros sobre o que é o turismo no século XXI, na economia, no projeto de sociedade que a gente tem. E a Embratur tem uma tarefa decisiva nesse sentido, que é promover o Brasil e trazer o mundo para conhecer o Brasil. Portanto, uma das grandes batalhas nesses cinco meses que eu estou vivendo é conseguir um orçamento. Então, eu tive um embate com o Sistema S, que não foi fácil, sobre a possibilidade de 5% do Sesc Senac. A gente acabou transformando isso num acordo. Então, o Sesc Senac dá uns 100 milhões por ano para a promoção do turismo a partir daquilo que a gente indica que tem que ser financiado, mas não é um dinheiro da Embratur, não é um dinheiro que vem para a Embratur, não é um dinheiro administrado para a Embratur, é apenas um indicativo da Embratur de qual atividade é importante e até 100 milhões eles financiam. O que é bom, é importante, mas não resolve o nosso problema. ontem, a gente fez uma reunião com o ministro Haddad, que é muito sensível ao tema, compreende, e há um compromisso ali do Ministério da Economia de resolver essa situação do Embratur, porque, na verdade, a gente está falando de emprego, de renda e de turismo. Uma das coisas legais é que a gente recuperou a marca Brasil, que é essa marca que tem aqui atrás de mim, aqui em cima. A marca Brasil tinha sido feita, Robay, durante o primeiro governo Lula. Por que a marca Brasil foi feita? Ela não é a marca de um governo, ela é a marca de um país. Então, como é que o estrangeiro olha para o Brasil? Ele olha através das festas, e eles identificam o vermelho. Eles olham através do mar, eles identificam o azul. Eles olham através do sol, eles identificam o amarelo. Então, nós fizemos o projeto Aquarela, surgiu, as religiões, é o branco. Então, a marca Brasil foi substituída no Bolsonaro pelo Brasil com Z, Visite e nos ame, que, na tradução para o inglês, nos remete a algo muito grave em termos de possibilidade de turismo, exploração sexual, enfim, esse tipo de coisa que a gente não quer para o Brasil. A gente recuperou a marca Brasil nesses cinco meses, a gente montou uma equipe técnica aqui muito qualificada, o mercado inteiro reagiu muito bem. Então, desde o Convention Bureau de São Paulo, a rede de guias do Brasil, ao turismo de bares comunitárias, aos quilombolas, aos donos de hotéis. Então, toda essa rede do turismo, que é um regime democrático muito amplo, todo mundo veio trabalhar com a gente, todo mundo é recebido na Embratur, prefeitos, governadores, secretários de turismo, e a gente montou uma equipe técnica assessorando o Brasil inteiro. Os resultados já começam a aparecer, viu? A gente, de janeiro a abril, já teve um número de turistas visitando aqui, que está superando a pré-pandemia, o que são números muito razoáveis e muito interessantes para a gente. Olha só, queria mostrar aqui, olha aí a nova marca, né? Brasil, Brasil com S, né? Como eu explico o texto. E queria fazer uma pergunta sobre esse potencial turístico enorme que o Brasil tem, né? Imagino que o Brasil tem desde Amazônia, praia, inúmeros roteiros, mas com a vitória do presidente Lula, derrota do Bolsonaro, o Brasil ganhou um garoto propaganda para o turismo, a partir do momento em que o Lula agora tem divulgado o Brasil no mundo, tem voltado ao protagonismo internacional. Você acha que isso favorece agora para o turismo, para as pessoas quererem vir ao Brasil, em comparação ao Bolsonaro, quando esse Brasil se tornou a impária internacional? Isso é superimportante, eu tenho conversado com vários países, várias agências de viagens, governos, embaixadores, a gente conversa com o mundo inteiro, a gente convida o mundo inteiro para vir para o Brasil, e é curioso que a mensagem da gente é o Brasil voltou, o Brasil da democracia, o Brasil da responsabilidade climática, o Brasil da sustentabilidade, o Brasil do respeito ao meio ambiente, porque é esse o mundo que a gente quer que o mundo visite. Tem uma frase que eu uso muito e virou meio que um lema que lembrou hoje, é que mundo o mundo vai visitar. Esse é um debate social do turismo. Que mundo o mundo vai visitar? O mundo não quer visitar o racismo, o mundo não quer visitar a homofobia, o mundo não quer visitar a violência contra as mulheres, o mundo não quer visitar a destruição dos idiomas, o mundo não quer, ninguém viaja para encontrar esse mundo que nós não queremos na nossa casa. Então, o mundo quer visitar uma casa que tem aquilo que nós queremos para a gente. Então, quando a gente organiza a Embratura, organiza o Brasil para dizer venha visitar o Brasil, que o Brasil voltou, o Lula é uma figura fundamental. Porque o Lula é um líder político dos mais respeitados do mundo, um dos mais conhecidos do mundo, a maior liderança histórica da política brasileira de todos os tempos, e mesmo que ele não queira, ele é uma propaganda de qualquer coisa que se faz no Brasil. Então, a gente sentiu isso de perto. Eu fui participar de uma feira na Alemanha, onde a Embratura ganhou um prêmio, o estande da Embratura ganhou um prêmio de criatividade, de sustentabilidade, que a gente não usou em um plástico, a gente fez comida pantaneira, a gente falou sobre a questão da natureza e do respeito aos viomas, a gente ganhou um prêmio em Berlim. Então, isso é muito importante, porque quando você vai na Alemanha e fala de sustentabilidade e fala de responsabilidade climática, o alemão olha para o Brasil de outra maneira. Só para vocês terem uma ideia, no início do ano, nós recebemos a visita do chanceler, recebemos a visita do presidente e de vários ministros da Alemanha, mais do que em todos os últimos quatro anos. Então, você tem, na relação com a Alemanha, que é um país fundamental hoje no mundo, fundamental na Europa, torna um novo Brasil aparecendo nesse cenário. Isso impacta no turismo, isso impacta na economia. O Fundo Amazônico voltou, você tem agora a União Europeia investindo aqui, então você tem outra dimensão diplomática, econômica, social do Brasil. E o turismo é o resultado disso. O Lula é, sem dúvida, um grande instrumento para essa propaganda do Brasil, propaganda positiva do Brasil. E o Brasil vai receber a COP em 2025 em Belém. Como que estão também os preparativos nesse sentido? Porque vai ser uma grande oportunidade de receber muita gente de fora, muitas, inclusive, lideranças internacionais. É uma grande oportunidade e um enorme desafio. Você imaginar que o mundo inteiro está lá em Belém. E é pertinho. Então, a gente não tem tanto tempo assim, a gente vai precisar resolver a questão da hospedagem, e a gente vai precisar se preocupar muito com o que vai ficar depois. Eu não tenho dúvida que a COP vai ser um sucesso. O Brasil sabe fazer esses grandes eventos desde a Rio 92. O Brasil sempre tem muita competência para fazer todos esses grandes eventos internacionais. Agora, o grande desafio da gente é o que fica depois. Qual o recalto que a gente vai dar para o mundo? Então, quando a gente fala do Brasil, e você, Adri, falou de uma coisa importante, o Brasil é um lugar de imensa diversidade. Quando a gente fala do turismo, eu sempre digo o seguinte, eu quero que o turismo seja o grande instrumento de desenvolvimento econômico e social no Brasil no século XXI. Ponto. Esse é o debate que eu quero fazer na esquerda, Rovai. Eu quero que o turismo seja o grande mecanismo de desenvolvimento econômico. O turismo é uma indústria geradora de emprego, de renda, que preserva a natureza e que constrói o mundo que a gente quer viver e que quer criar nossos filhos. Não vai ter um Brasil para o turista e outro para o brasileiro. Só tem um Brasil. O Brasil que vai receber, o turista, é o Brasil que o brasileiro vive. Então, a gente precisa pensar o turismo com o desafio do século XXI. O turismo é uma das poucas atividades econômicas que, quanto mais preservado o meio ambiente tiver, mais turismo você faz. Quanto mais enfrentamento à desigualdade você tiver, mais turismo você faz. Então, ele é gerador de emprego, ele é gerador de renda. Hoje, você tem mais de... Hoje, você tem um a cada dez empregos de carteira assinado à vida do turismo. Hoje, o turismo representa 7,8% do PIB. 7,8% do PIB. Então, a gente está falando de uma atividade econômica das mais lucrativas. Só para falar do que cabe em Bratur, olha aqui que dado importante. De janeiro até abril deste ano, que é o ano que a gente assumiu o governo, de janeiro até abril, nós recebemos 2,7 milhões de turistas estrangeiros do Brasil. 2,7 milhões. Isso corresponde a 75% de todos os turistas que visitaram o Brasil no ano de 22. E esse já é um número 30% maior do que em 2019, pré-pandemia. É claro que a pandemia paralisou qualquer atividade do turismo. Pré-pandemia. Sabe quantos esses turistas deixaram no Brasil de janeiro a abril? 10,7 bilhões. Eu quero que você me diga, meu pai, qual é a atividade econômica que deixou no Brasil em 4 meses 10 bilhões nos cofres públicos. Então, eu estou falando de uma atividade econômica absolutamente relevante que é do Brasil inteiro, que é do ano inteiro e que pode chegar nos lugares mais profundos do Brasil. Você está falando de Gramar, que é hoje um polo turístico dos mais importantes, até a floresta amazônica. Você está falando de Pantanal, você está falando de Bonito, você está falando de Rio de Janeiro. você está falando do turismo de negócios de São Paulo, você está falando do turismo de base comunitária. Eu acabei de gravar um programa agora de falar de turismo de base comunitária. A gente faz muita atividade aqui. A gente fez uma pré-stri. O que é isso? A gente traz jornalistas de outros países para conhecerem os estilos turísticos brasileiros. então, eu trouxe jornalistas, então, eu trouxe jornalistas da Argentina, do Chile e do Peru. Trouxemos esses três países. Trouxemos para Brasília. Eles conheceram Brasília, Pirinópolis, Chapada dos Viadeiros. E eles foram conhecer as comunidades quilombolas e cavalcantes, que é turismo de experiência. E eles vão fazer matéria nos seus países para que essas pessoas venham para cá, visitar e ter a experiência comunitária. não estão falando de algo que é muito profundo no Brasil e que pode ser muito transformador de um modelo de desenvolvimento. Você falou uma coisa aí, Freixo, que é uma coisa que me parece muito forte. A displicência com que a esquerda trata o debate do turismo. A gente nunca vê em programa de governo, mesmo municipal, estadual, federal, em várias cidades, em vários estados onde o turismo entrega muita coisa, muita renda e emprega muita gente. E esse tema sendo debatido como âncora de um projeto de desenvolvimento. Ou entre aqueles temas âncoras em projetos de desenvolvimento. Você vai numa cidade turística. A secretaria de turismo sempre é o patinho feio. Tem uma casinha para receber ali no lugar. Aí tem um... Aí você vai ver a própria secretaria é ali. Tem dois funcionários. Então, assim, não tem que ter um... Você que é da política e está entrando nesse segmento, pela sua experiência, a partir do que você discutiu para a cidade do Rio, nas candidaturas que teve a prefeito, agora governador, não teria que ter um debate político sobre o turismo como algo estruturante de projetos, inclusive, que permeassem várias áreas, como você falou aí, meio ambiente, habitação, educação, enfim. Exatamente. Eu, falando um pouco da minha história aqui, eu acompanho vocês há muitos anos, vocês me acompanham há muitos anos nessa relação de muito respeito, carinho, afeto. Eu trabalhei muitos anos na minha vida com educação e com segurança pública. Com a segurança pública, eu tive um nível de envolvimento muito marcante por conta daquilo que a vida me deu como oportunidade de fazer e que eu busquei e que tive a responsabilidade de enfrentar. De alguma maneira, eu sinto que eu cumpri uma tarefa na esquerda na segurança pública, porque a esquerda também não colhou para a segurança pública como deveria. Eu cumpri a minha tarefa, fiz CPI, levei um cheque levar, presidia a Comissão de Direitos Humanos por 10 anos, construímos todas as novas lideranças nesse ramo. Eu cumpri uma tarefa onde eu me sinto muito contemplado, satisfeito e realizado. Se eu fosse parar para cuidar do meu neto só, eu estou muito novo para isso, mas eu já estava feliz que eu fiz muita coisa. Agora, e eu me dei o direito de descobrir uma nova área e de mergulhar de cabeça numa nova área que é o turismo. E eu só fiz isso porque nas sucessivas campanhas e debates políticos no Rio de Janeiro, por ser do Rio de Janeiro, o turismo se impôs. O Rio é a grande porta de entrada, o Rio é um dos lugares mais extraordinários do mundo, com toda a sua complexidade, com todos os seus problemas, que, imagina, ninguém aqui está empurrando para debaixo do tapete. Mas o turismo é solução. É o que eu falo para todo mundo, o turismo é solução. A Fundação Getúlio Vargas nos entregou um estudo que a cada R$ 1,00 que você investe na promoção do turismo, são R$ 20,00 que entram na economia local. Qual é a atividade que você emprega a 1 e 10 a 20? Não tem na economia brasileira. O turismo oferta isso. Então, o Rio de Janeiro me impôs isso. E eu mergulhei de cabeça, eu assumi a Embratura, eu trouxe uma equipe técnica para cá, eu fui para o mercado buscar essas pessoas. Então, eu perguntei, quem é o cara que mais entende de turismo e mercado internacional? Ah, é o cara que está lá no governo do Rio Grande do Norte com a Fátima, tive cuidado de ligar para a Fátima, minha amiga foi lá, vou roubar seu secretário, vou chamar ele para a Embratura. Ela falou, não, claro, ele vai também, trouxe. Quem é a melhor pessoa da consultoria, quem é a melhor pessoa das agências, a gente montou um time aqui que o mercado inteiro na hora já falou, esse trabalho é sério. Nunca teve isso em Embratura. Nunca, na história de Embratura, a gente nunca teve uma equipe tão qualificada, tão comprometida, tão capaz de fazer alguma coisa. E isso, de alguma maneira, está conseguindo a gente fazer com que Embratura vá para um lugar do debate, porque o turismo não é só lazer. O turismo não pode ser pensado só quando a gente não tem nada para fazer ou só quando a gente vai fazer uma viagem. Em vários lugares do mundo, o turismo é central na pasta da economia. Vou dar um exemplo de um lugar que a gente conhece bem, Portugal. E na Colômbia também. O turismo é central na pasta de desenvolvimento econômico, tanto no país como em outro. Em Portugal, e Portugal, estou falando de um lugar que é do tamanho do Rio de Janeiro, mas que no turismo é essencial e dá aula para a gente, sabe qual é o orçamento do turismo de Portugal, rapaz? Quanto eles investem no orçamento do governo português no turismo de Portugal? 250 milhões de euros. Um bilhão? Um bilhão e meio. Um bilhão e meio. Para promover, Portugal. É como se o Rio de Janeiro tivesse no orçamento da Secretaria de Turismo um bilhão e meio. Então, qual é o resultado disso? Em cinco anos, Portugal dobrou o número de turistas. Portugal tem 10 milhões de habitantes, recebe 18 milhões de turistas estrangeiros e, ao todo, contando com o turismo nacional, 27 milhões. Eles têm três turistas para cada morador. Sabe qual é o resultado econômico disso em Portugal? 18% do PIB português vem do turismo. 18% do PIB. E Portugal é um lugar melhor para se viver, é um lugar mais seguro, é um lugar que promoveu cultura, é um lugar que promoveu gastronomia, porque é um lugar que fica melhor, é um lugar que fica pior. Então, eu acho que esse é um desafio que a esquerda precisa olhar com mais atenção, porque a gente está falando de algo que muda a vida das pessoas. Com certeza. Tem... E o turismo doméstico? Ah, o turismo doméstico é Ministério do Turismo, né, Freixo? do Embratur não cuida, né? É, mas é importante falar isso, o Adri, a Embratur não cuida do turismo doméstico. Ah, tá, porque tem gente perguntando... Mas o turismo doméstico, tem muita gente que fala assim para mim, mas Freixo, o número de turistas internacionais vindo para o Brasil é muito pequeno, a gente tem uma perspectiva, perspectiva é perspectiva, né, mas a gente tem uma perspectiva baseada em estudos aqui, que a gente, esse ano, tem chance de bater o recorde histórico, de turismo internacional no Brasil, que é de 6 milhões e meio, 6,7 milhões. A gente pode, se a gente não bater, se a gente não bate no ano que vem, mas se aproxima muito no primeiro ano já, bater essa época de história. Mas você não pode comparar com a Europa, muita gente fala, mas olha, o número de turistas que Portugal recebe, o número de turistas da Torre Eiffel, mas a Europa, ela tem um turismo dentro da Europa, que você vai de bicicleta, você vai de trem, você vai de ônibus, você tem uma chance, é a mesma coisa se comparar com o turismo doméstico brasileiro, é um turismo de um volume enorme, é um volume monumental, são 7 milhões de empregos, que você tem hoje no Brasil, advindo diretamente do turismo. Agora, a gente tem chance de levar o turismo internacional a um patamar que a gente nunca teve até hoje aqui. O Freixo e o Rio de Janeiro continua lindo? É, claro, não vou ter que falar de política contigo, eu quero saber o seguinte. O que acontece é a beleza do caos. Exatamente. Eu respondi com outra música. Tem aqui um comentário do Saulo, Flávio Dino foi presidente da Embratura antes de se tornar governador do Maranhão. Tomara que o Freixo tenha a mesma sorte do Dino. É verdade, é verdade. O Dino foi presidente, Dino é um grande amigo, um ministro hoje extraordinário, muito importante para o governo Lula e foi um extraordinário presidente da Embratura, excelente governador, um governador que mudou a história do Maranhão e hoje é um dos ministros de maior impacto positivo do governo Lula, sem dúvida alguma. Quem também foi presidente da Embratura que rei deu aqui deixar o meu abraço foi o Eduardo Sanovitz, nosso amigo, né, Dria? Santista, agora cidadão Santista ganhou... Cidadão Santista! É, grande Edu. Olha só, Freixo, vai ter disputa eleitoral, o Eduardo Paes é candidato à reeleição, o PT parece que já entrou no governo, né, entrou no governo do Paes, você foi para o PT, você teve uma passagem rápida pelo PSB, Lindbergh está defendendo apoio ao Torciso, para apoiar o PSOL, tem já uma discussão se o PT deve apoiar o PSOL ou o Paes, mas tem uma possibilidade aí que eu queria ouvir de ti. Você teve 37% dos votos na capital, numa eleição super difícil, né, nessa última eleição de 2018, concorrendo contra o Eduardo Paes, que apoiou o Rodrigo Neves, e contra o atual governador, que foi reeleito no primeiro turno, de forma surpreendente para muita gente, o Cláudio Castro, né, que teve o apoio do Bolsonaro. Não existe a possibilidade no horizonte aí de o Freixo falar, não, olha, Rio de Janeiro, de repente, eu quero tentar de novo ser candidato à prefeito, você foi duas ou três vezes, né, já a prefeito? Duas. Duas. a prefeito e uma governadora, né? É, vamos lá, é assim, eu, o primeiro é importante dizer para os companheiros, companheiros que estão assistindo, assim, toda a minha formação política na juventude foi no PT, né, pouca gente sabe disso, então, assim, todo o trabalho de educação de base, formação, né, de educação popular, né, o meu trabalho junto à pastoral carcerária, à pastoral de favelas, de educação popular, eu fui morador da periferia de Niterói durante muitos anos da minha vida, eu morei na periferia até uns 40 anos de idade, num bairro chamado Fonseca em Niterói, fui professor, fui da direção do sindicato de professores, mas toda a minha formação foi no PT, né, chama um certo momento que eu divergi do PT, no momento ali do governo Sérgio Cabral, né, enfim, a minha divergência era muito mais no Rio de Janeiro do que a divergência nacional com o PT, e que eu acabei participando do início ali do processo do PSOL, que foi por onde eu fui eleito, porque quando você é eleito por um lugar, você fica muito marcado por aquele partido, né, e acabou que eu fui eleito em 2000, na eleição de 2006, assumi em 2007, fui deputado estadual por três mandatos, acabei sendo o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro e do Brasil nesse processo ali, mandatos muito fortes no Rio de Janeiro, mas nunca fui um antipetista, né, nunca, porque a esquerda viveu isso, né, pelo contrário, os meus mandatos eram mandatos muito próximos ao PT, muito próximos à bancada do PT, e sempre com muita relação. Quando eu fui disputar o governo do Estado, era uma eleição, sem dúvida alguma, o maior desafio, a eleição mais difícil da minha vida, eu sabia que era quase impossível, na política você não pode falar que alguma coisa é impossível, mas era quase impossível vencer a eleição do Rio de Janeiro, porque o Rio tem uma realidade hoje política muito marcada pelo envolvimento do crime com a política, no domínio de território, e eu sempre falo que a questão da segurança pública no Rio é uma ameaça à democracia, porque o domínio de território no Rio se transformou em domínio eleitoral, isso não acontece em outras cidades, em outros parques, né, então você tem no Rio um desafio civilizatório, político colocado, não é só de esquerda, eu acho que ele ultrapassou essa barreira, um desafio civilizatório, um nível de corrupção que não é só um desvio, é um projeto político perigoso, mafioso, e não à toa o bolsonarismo tem no Rio o seu berço maior, não é uma coincidência o bolsonarismo ter nascido no Rio e ter no Rio sua principal força, então ia somar o bolsonarismo com essas relações da política com o crime, eu sabia que era uma eleição muito difícil, mas o Lula precisava de um palanque, você imagina o Lula não ter um palanque no Rio de Janeiro, e a gente precisava colocar um palanque que fosse competitivo mesmo com toda dificuldade que a gente sabia que a gente ia fazer, e era preciso fazer uma aliança que fosse o mais amplo possível naquele momento com muita dificuldade, então o PSB, eu sou grato pela compreensão do PSB, foi um lugar importante para que a gente conseguisse fazer essa aliança que eu não conseguiria fazer se estivesse só o Lula do PT naquele momento, então fizemos uma eleição de um resultado muito positivo, só para você ter uma ideia, é importante dizer, a gente não conseguiu chegar no segundo turno, a expectativa era essa, mas a gente teve 28% dos votos do Estado na cidade, como você bem disse, a gente teve 37%. 28% dos votos é a maior votação que a esquerda já teve para governador do Rio de Janeiro, nunca na história do Rio, ninguém com mais de 25% ficou fora do segundo turno, nunca, na história do Rio, qualquer um com mais de 25% foi ao segundo turno, eles têm 28% e não foi, então era uma circunstância e uma situação muito difícil para a esquerda e para a sociedade de prominência. Eu acho que o desafio agora do PT, sem perguntar, o que você mais quer? Eu quero ajudar a eleger vereador, porque isso é muito importante e a gente dá muito pouca bola para isso, o PT elege poucos vereadores no Brasil, esse não é um problema só do Rio de Janeiro, porque são máquinas, eleições vereadoras, eleição muito difícil, então eu quero ajudar a eleger vereador, a gente teve, eu tive, o Rio tem 92 municípios, eu tive em mais de 70 municípios, mais de 20% de votos, então se a gente tiver um trabalho bem feito, a gente consegue eleger um número de vereadores que a gente nunca elegeu antes, isso é muito importante para o futuro do partido, para o futuro do partido, que eu quero me dedicar o resto da minha vida a isso, se vai ter candidatura minha ou não, eu acho não, mas eu debato isso no partido, debato isso na sociedade, eu estou muito feliz onde eu estou, o trabalho que a gente está fazendo hoje na Embratura, eu acho que ele é um trabalho que ajuda demais o Brasil, ajuda o Rio de Janeiro e ajuda a todos os lugares, e isso não me impede de ajudar a eleger um campo progressista, comprometido, eu gosto muito do trabalho de formação política, eu sou professor, e eu sempre tive um lado pedagógico muito grande, os meus mandatos, você sabe disso, os meus mandatos sempre elegeram gente, então assim, a Marielle, que hoje o mundo inteiro conhece, trabalhou com a gente 10 anos, saiu do nosso mandato para ser vereadora, pelos médicos, evidentemente, mas era da nossa equipe, então você tem o Yuri, que hoje é deputado, saiu do nosso mandato, o Siri, que hoje é vereador, saiu do nosso mandato, a Mônica Cunha, que hoje é vereadora, saiu do nosso mandato, enfim, tem mais de 7, que saíram do nosso Muflado, Serafine, Renata Souza, todos eram assessores e saíram do nosso mandato para virar parlamentar, então a gente tem um trabalho de formação, eu gosto, acredito nesse trabalho de formação, e que era muito fazer isso pelo Brasil todo, mais especificamente no Rio de Janeiro. acho que nós vamos ter uma eleição dura no Rio, o Eduardo Paes vai concorrer à reeleição, tem desgastes normais de quem está no terceiro mandato, claro que o Paes está dentro de um campo democrático, está dentro de um campo, principalmente quando se enfrenta o bolsonarismo, ainda está sendo para saber qual vai ser o cenário político, agora eu acho que o PT tem uma grandeza, o PT tem uma importância muito grande, não pode estar fora de um projeto maior do Rio de Janeiro, se for para compor alguma coisa, o PT não pode compor de forma secundária, o PT é um partido do presidente Lula, um partido da presidência da República, tem uma história muito grande do Rio de Janeiro, tem grandes quadros no Rio, e tem que se colocar na dimensão do seu tamanho. Ou seja, teria que ter, se for para fechar com o Paes, pelo menos a vice, é isso que você está dizendo de outra maneira. Eu acho que uma aliança com o Eduardo Paes é possível, pode ser que a gente tenha uma eleição muito polarizada contra o bolsonarismo, mas pode ser que não, pode ser que o apoio do Eduardo Paes saia no segundo turno, mas se for para pensar numa aliança no primeiro turno, tem que ter programa, tem que ter compromisso programático e no mínimo a vice, no meu entendimento, no mínimo a vice. Muito bem. Freixo. Duas perguntas aqui, Rovai, aí eu já passo para você, dos internautas. O Túlio Magalhães diz, o Brasil pode ser a maior potência turística do mundo, em se falando de ecoturismo, pode ser um agente promotor de conservação ambiental com desenvolvimento econômico sustentável. Freixo no caminho certo. E tem também o Guilherme Gonzalez perguntando, Marcelo, existe algo em relação à infraestrutura para autocaravanismo? Eu não sei o que é o autocaravanismo. no... É. 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 Mais ou não. Não, sim. São famílias que viajam. Enfim, pelo menos, eu tenho muito das estradas, em trailer, que é importante. Você tem que ter infraestrutura, não só da possibilidade de deslocamento, mas de segurança também. Isso é muito importante. Eu acho que, aí, mais uma vez, essa parte de infraestrutura é do Ministério do Turismo, mas eu acho que ele é muito importante, investir em infraestrutura, qualificação de mão de obra, segurança, é decisivo para a gente receber mais turistas, seja no turismo doméstico, seja no turismo internacional, por isso que a gente tem que trabalhar junto. E o Túlio toca no ponto que é muito importante e o Brasil virou Túlio. O Brasil virou um exemplo muito negativo nos últimos anos, sabe? A maior associação mundial de ecoturismo tinha rompido relações com o Brasil. Você imagina, a maior associação de ecoturismo do mundo rompeu relações com o Brasil durante o governo Bolsonaro, eu não preciso explicar o porquê. Então, eu fui ao encontro deles, fizemos uma reunião, eles reativaram a atividade com o Brasil, a gente tem milhares de projetos juntos, o Brasil tem hoje uma diversidade, uma capacidade de desenvolver ecoturismo enorme, enorme, talvez uma das maiores do mundo em termos de diversidade. Então, enquanto você fala de ecoturismo, você está falando dentro do turismo de luxo, que o Brasil é um expoente muito grande, o turismo de luxo tem muita vinculação com a questão da sustentabilidade, até o turismo de base comunitária. Então, o interessante do turismo é que ele dialoga com uma cadeia muito democrática, muito ampla, que vai do dono do hotel de luxo ao guia, ao vendedor do queijo. Então, você tem um leque social muito amplo. Aqui na Embratur, a gente criou uma gerência que está nas mãos do Saulo Rodrigues, professor da UNB, a gente criou uma gerência de sustentabilidade e responsabilidade climática. Isso nunca existiu. Então, o Embratur tem hoje uma gerência só para pensar na sustentabilidade e na responsabilidade climática. A gente acabou de fazer um workshop em São Paulo com prefeituras, gestoras, iniciativa privada do litoral paulista, que, aliás, está de novo sob chuva, forte, eu acabei de ver uma matéria sobre São Sebastião. o Saulo Rodrigues foi ao litoral, foi um dia em São Sebastião e o outro em Batuba, para trabalhar um workshop de treinamento, capacitação e sustentabilidade com o turismo para as prefeituras e iniciativa privada da região do litoral Norte-Sul e Baixada Santista. O Freixo, uma última pergunta aqui que um internauta postou e que eu acho interessante foi como baratear o turismo interno no Brasil, porque, às vezes, é mais caro ir para o Nordeste do que para a Miami. é verdade. Olha, para você ter uma ideia, não é turismo, é um tipo de turismo. Estou em Brasília agora, vim fazer aqui, vim a trabalho, é um turismo de negócios, vamos dizer. A passagem aérea para Brasília de São Paulo está a dois paulos, dois paulo e meio. Um hotel aqui, que eu estou em Brasília, está mais caro para mim do que em Paris, que a gente sabe que está assim. Eu fui comparar, eu fui comparar preço. hotel em Brasília está mil reais a diária. Essa é uma coisa escandalosa, Freixo. Você tem toda a razão. Esse é um desafio muito grande. O Brasil é um país de dimensão continental e o Brasil é um país que está afastado dos grandes mercados do turismo, que é o mercado europeu e o mercado norte-americano. A gente tem o oceano que nos separa de um mercado que é muito importante. a passagem aérea é muito decisiva em relação ao destino brasileiro e interno também. Você viajar de carro é uma coisa, você viajar, você sair do sudeste para ir para a floresta amazônica, você vai depender de um voo. E aí, esse é um grande desafio. Eu tenho reuniões sistemáticas, eu tenho reuniões sistemáticas com as companhias aéreas, porque não só com as que operam no Brasil, com as três, como com novas que têm interesse de vir para cá. Tem vários desafios. Acho que aí não é uma coisa que o turismo vai resolver, é uma coisa que o governo tem que resolver. Mas você tem hoje o preço do combustível muito caro e você tem que chamar, eu sei que as empresas aéreas sofreram muito no período da pandemia, mas a gente precisa conseguir maratear as passagens. Eu tive uma reunião ontem, por coincidência, eu tive uma reunião ontem com a idade, nós fizemos um projeto aqui sobre um fundo da aviação, o FENAC. O FENAC hoje é quase 4 bilhões, esse valor desse fundo, e mais de 90% dele vai para pagamento primário. Ou seja, ele não é utilizado para outra coisa que não o pagamento do superávit. E nós levamos um projeto para que esse fundo de aviação fosse utilizado para que a gente trouxesse mais voos para o Brasil, para que a gente pudesse financiar mais voos para o Brasil na promoção do Brasil. Porque quanto mais voos a gente tiver, mais barato pode ficar essa passagem. Isso é algo que cabe em Bratulho. O Haddad gostou muito do projeto, muita gente mostrou como funciona, eu vou ter reuniões com o Márcio França na semana que vem sobre isso, e esse fundo, que é o fundo nacional da aviação, se a gente trouxer mais voos, o fundo também ganha, ele se retroalimenta. E a gente tem que pegar esse dinheiro do fundo, que hoje não é usado para nada, para não ser pagamento superado, e utilizar para financiar novos voos para o Brasil em Baratulho. Isso eu posso fazer, isso me cabe, eu estou fazendo. Agora, sobre o preço do combustível, sobre regulação, aí eu acho que o Estado brasileiro tem que agir junto às companhias aéreas para que a gente tenha redução do preço a passagem mais oferta. Aumentar a concorrência, né, Freixo, também. Deixa eu falar o que o Saulo está perguntando ali, posso? Entrou aqui para mim, Freixo, divulga as festas no meio do interior. Ô, Saulo, eu estou indo semana que vem para Campina Grande, para Caruaru, e a gente fez, não está combinado, o Saulo tem perguntado isso não, tá, gente? Mas foi ótimo, o Saulo está sempre aqui, o Saulo está sempre aqui. É, porque depois, sei lá, vão achar que eu combinei com o Saulo. Mas, olha, a gente está fazendo uma promoção de Caruaru e Campina Grande, eu sei que tem um monte de outras festas no Minas, todas são maravilhosas, mas a gente precisava pegar duas, que é o primeiro momento do nosso lembrador, e eu não tenho condição de fazer em todas as festas no Minas do Brasil, pegando as duas que são muito fortes, são muito simples, não estou dizendo que são as maiores, melhores, eu não quero entrar nessas disputas loucas que a gente tem. porque isso dá rolo, senão você não entra no Minas, não, senão você não entra. É, por isso que eu já falo as duas juntas, Deus me lhe. Mas aí, o que acontece? A gente está levando agências, promotores de viagens para Caruaru e para Campina Grande, então a gente está levando da América do Sul também, a gente está levando Argentina, Chile, Uruguai, então a gente está levando agências que vão divulgar nas nossas festas unidas na América do Sul. Por que a gente está priorizando a América do Sul assim como a gente fez com a press trip aqui dos jornalistas? Porque a América do Sul tende a nos favorecer mais facilmente exatamente pela pergunta anterior do Renato. Passagem está muito cara, então hoje, você tem uma ideia, o maior país emissor de turista para a gente é a Argentina. Esse ano, a Argentina já mandou um milhão de argentinos para cá, em quatro meses, um milhão de argentinos para cá. Então, a gente sabe que a gente pode ter um retorno mais rápido na América do Sul, divulgando na Argentina, Chile, Peru, então a gente está divulgando as festas unidas na América do Sul para que venha para cá também. Muito bem, Marcelo Freixo, sempre um prazer estar contigo aqui, poder te entrevistar. Falei para o Freixo, encontrei com ele aqui em Brasília, por acaso, não é, Freixo? É nosso dia congelado. Opa, aqui está congelando? Você está pagando o caro, o hotel e a internet está mais ou menos. É que é claro, o hotel, né? Bem mais ou menos, não é? Eu estava dizendo que, eu conversei com o Freixo, falei, agora você tem que aparecer uma vez por mês lá na fórum. Então, fica muito avisando. É, e tem, nossa, tem muita pergunta. Tem muita gente querendo fazer pergunta, a gente ainda. Você vê como essa questão do turismo é mal, é mal trabalhada? Olha, assim, movimentou aqui o chat, muita gente querendo. Tem pergunta de tudo quanto é tipo, cadê a passagem de 200 reais? Por que não abatiu a passagem por conta da história da bagagem? E por aí vai. É só me explicando aqui que esse autocaravanismo é o pessoal que viaja de motorhome, não nem, galera informada. Aqui tem o Salmi perguntando, hotel nacional de Brasília tem projeto? O Hotel Nacional de Brasília é um hotel histórico que a gente conhece bem. Um projeto específico para o Hotel Nacional de Brasília é o Chunho. Posso me interar. Mas, olha, vamos fazer isso, Nat, eu venho para o Brasil. quando você tiver coisa quente para anunciar, me dá um toque, que aí a gente te traz também para ir movimentando esse debate aqui sobre a questão do turismo. Agora a gente vai ter as festas unidas e vai ter Parintins também, que também é bom dizer. Uma festa, uma cultura popular muito importante em Parintins. E a gente também vai divulgar, vai trabalhar lá. Aí, na volta, a gente podia fazer aqui e falar sobre isso. Maravilha. Obrigada, Freixo. Maravilha. Olha aí, está todo mundo que está falando as festas das nossas cidades aqui, Campinaguia. Valeu, Freixo. Obrigada, Freixo. Boa tarde. Beijo, beijo. Obrigado. Beijo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.